Eu não sei se é impressão minha, mas a partir do PHP 8, quando teve a novidade dos atributos, muitos frameworks e também muitas libres começaram a utilizar muitos atributos. Por exemplo, aqui no LabWire. Inclusive, eu já gravei um curso a respeito do LabWire e o link está aqui embaixo na descrição. Se eu quiser fazer a validação do title, é só chamar o atributo validate. Pronto. O Doctrine já utiliza. E eu achei essa lib muito interessante. Essa lib que cria um roteamento para o larval. Só colocando isso, esse atributo get, em cima desse método, nesse controller, ele já cria automaticamente, ele já cria essa rota. Só colocando isso aqui em cima do método, desse controller, ele já cria essa rota. Olha o poder desses atributos. Então, você vai aprender bem detalhes nessa aula, como trabalhar com esses atributos do PHP. E para te mostrar como que funcionam esses atributos, eu vou criar duas estruturas. A primeira, pegando como base essa lib, onde em cima de cada um dos métodos desse controller, eu estou chamando o route, o tipo de requisição e a URI. E por baixo dos panos, eu estou criando um roteamento. E o outro exemplo que eu vou criar nessa aula, vai ser uma validação. Onde vamos supor que eu esteja criando, esteja cadastrando um usuário com first name, last name, e-mail e password. Se eu colocar esse atributo record em cima do first name, ele é obrigatório. A mesma coisa aqui no last name. E aqui no e-mail, eu colocando record e também e-mail, eu estou fazendo a validação, verificando a obrigatoriedade desse campo e-mail e também se é um e-mail válido. Olha que interessante. Tudo isso utilizando somente, somente os atributos do PHP. Olha o poder disso aqui. Então deixa o like, se inscreva no canal e deixa um comentário aqui embaixo para aumentar o engajamento da aula e aumentar também o engajamento do canal. E bora para a aula. Veja que eu não tenho literalmente nada criado. Então eu vou iniciar do absoluto zero. Inicio o composer. Eu vou baixar um pacote chamado var-dumper-do-symphony. Eu vou pegar o número zero. Esse, coloco o número zero. Gerou o composer.json e vai instalar o var-dumper-do-symphony. Instalou aqui o var-dumper-do-symphony. Agora eu abro a barra lateral e crio as pastas, a pasta app. Crio a pasta chamada core e também crio a pasta chamada public. E dentro da pasta public eu crio o index.php. Aqui no index.php, como eu já criei o composer.json, eu vou colocar o require. Vou botar o nível e vou pegar dentro de vendor o autoload.php. Mas só que esse autoload ainda não está funcionando do jeito que eu quero. Por quê? Porque no composer.json eu não coloquei o autoload. Então vai ser autoload, onde obviamente eu vou trabalhar com o psr4. Eu vou fazer o autoload da pasta app e também o autoload da pasta core. Vou lá no meu terminal e coloco composer.dump-autoload. Sempre quando você altera alguma coisa aqui no composer.json, principalmente o autoload, você tem que vir aqui no terminal e rodar o comando composer.dump-autoload. E o comando mais simples de rodar o dump-autoload é colocar composer.du. Dá literalmente a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Agora eu vou iniciar o meu servidor na porta 8000, apontando para a pasta public, que é onde está o index.php. Lá no index.php eu só vou colocar um ecotest só para ver se realmente está funcionando. Abro o meu navegador, eu atualizo e está aqui. Eu vou fazer o seguinte, antes de partir para os dois projetos que eu prometi para você no comecinho dessa aula, eu vou criar um projeto bem simples aqui no index.php para você entender a dinâmica dos atributos do PHP. Porque não adianta nada eu criar aqueles dois projetos um pouco mais complexos, sendo que você não tem a base nenhuma de como funcionam os atributos no PHP. Então aqui no index.php, direto no index.php, eu vou dar um exemplo bem básico e bem simples para você entender toda a lógica de como funcionam os atributos no PHP. E eu vou colocar aqui embaixo no player, a parte exata onde começam os dois outros projetos, caso você não queira ver essa parte onde eu crio uma estrutura um pouco mais básica, um pouco mais simples. O primeiro exemplo que eu vou te dar vai ser para verificar as tipagens das propriedades de uma classe. Eu sei que não vai ser um exemplo muito útil no seu dia a dia, mas eu te garanto que vai ser um exemplo perfeito para você entender como funcionam os atributos no PHP. Para depois, aí sim, eu parti para os dois exemplos que eu te prometi no comecinho dessa aula. Eu criei uma classe chamada A e vou criar duas propriedades. Vai ser o name e vai ser o age. E veja que eu não passei a tipagem, não vim aqui e passei string name e não passei int age. Eu passei somente o nome, public name e public age. Agora, com os atributos, eu quero verificar a tipagem dessas propriedades. Eu vou instanciar o A, A igual a new A, e coloco no name, John, e coloco no age, 20, só que esse age vai ser entre aspas. E se está entre aspas, é uma string e não é um número inteiro. E eu vou colocar um dying dump no A, agora vai aparecer um objeto do tipo A, é claro, onde no name vai aparecer o John e no age, 20, mas só que no age vai aparecer uma string. Olha só. Eu vou colocar em cima de cada uma dessas propriedades os atributos. Eu vou colocar o jogo da velha, abro e fecho o colchetes e passo str. Eu faço uma cópia e coloco aqui integer. Então, isso aqui, isso daqui é um atributo. Isso aqui é um atributo. Isso é a novidade do PHP 8. Tá, mas o que é esse str? O que é esse integer? Ele já vem com PHP? Não, é claro que não. Isso aqui, preste atenção, isso aqui é uma classe. Uma classe que eu vou criar. E por que eu não coloquei string dessa maneira? Por que eu não vim aqui e coloquei string? E por que eu não coloquei aqui int? Porque tanto string como int são palavras reservadas do PHP. Se eu criar uma classe chamada string, olha a mensagem que vai dar. Vai falar que o string é uma palavra reservada e não pode ser colocada como nome de uma classe. A mesma coisa vale para o int. Se eu colocar int, vai dar exatamente a mesma mensagem. Então, eu coloco str e aqui eu coloco integer. Mas só que eu tenho que falar que essas duas classes, elas vão trabalhar como atributos para outras classes. Então, eu coloco em cima, em cima das classes que vão servir como atributos. Eu coloco o jogo da velha, abro e fecho o colchetes e coloco atribute. E esse atribute também é uma classe, só que essa classe já vem com o PHP. E olha o que aparece aqui, ó, sinc 8.0, desde o PHP 8.0. Faço uma cópia e coloco aqui. Perfeito? Então, eu volto com str e o erro já sumiu. E se eu colocar integer, o erro também, ele já sumiu. Perfeito? Eu posso trabalhar com os atributos em cima de uma classe, em cima de uma classe. Eu posso colocar em cima das propriedades, eu posso colocar também em cima dos métodos. Por exemplo, se eu criar um método chamado teste, eu posso colocar aqui também. Deixa eu só copiar e coloco aqui. Na hora que eu crio as classes que vão servir como atributos, eu posso falar aonde que eu quero utilizar esses atributos, essas classes. Então, eu vou colocar attributes, vai ser dois pontos, dois pontos, targets, underline, properties. Então, quer dizer que essa classe vai servir como atributo somente em propriedades. Se fosse para uma classe, eu colocaria class. Se fosse para um método, eu colocaria methods. Deu para entender? Faço uma cópia e coloco exatamente aqui. Pronto. Deixa eu só tirar isso e tirar isso. Então, como que eu faço para verificar o tipo, o tipo baseado nesses atributos? O tipo, quando eu falo tipo, entenda os tipos dessas propriedades. Eu vou criar uma classe, uma classe chamada check. E dentro, eu vou criar um método chamado check. Onde eu vou esperar um objeto. Coloco aqui que vai ser do tipo object. Calma, calma, calma que você já vai entender tudo. Agora, venho embaixo. Aqui, coloco check. Check igual new check. Onde eu vou passar check. Check passando o objeto A. Deixa eu só tirar isso. Se você der uma olhada lá na documentação do PHP. Veja que ele fala que eu preciso trabalhar com a Reflection API. O que é a Reflection API? É como se fosse uma maneira de eu trabalhar com uma engenharia reversa em um objeto, em uma classe. Com essa Reflection API, eu consigo ver tudo o que tem dentro dessa classe. Inclusive, os atributos que eu coloco. Esses atributos aqui. E eu vou colocar reflection, 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 igual new reflection class. E passo o objeto que eu quero verificar. Se eu colocar um dieDump nesse reflection, olha que interessante tudo que vai aparecer. Olha que legal. Apareceu Reflection Class, o nome da classe A. E apareceu essa propriedade chamada Properties. Essa opção chamada Properties. E dentro tem um Array com dois elementos. O Name e o Age são as duas propriedades que eu criei na classe A. No Name tem o quê? Olha que interessante. Preste atenção. Tem o nome da propriedade da classe A. E aqui, olha só o que tem aqui. Tem o Atributes. Com o Name é str. Atributes com o Name é str. O Age é a mesma coisa. Vai aparecer o Atributes, o Integer. Mas o que são esses argumentos? Na hora que eu crio uma classe que vai servir como argumento... Como argumento não, perdão. Que vai servir como atributo. Eu posso criar um método construtor. Eu posso vir aqui e colocar Public Function Construct. Vamos supor que eu estou esperando aqui no construtor. Vai ser qualquer coisa. Eu vou colocar literalmente qualquer coisa. Vai ser um Private String Test. Na hora que eu chamo... Preste atenção. Preste atenção. Na hora que eu chamo essa classe str, que agora é uma classe que eu posso utilizar como atributo em uma outra classe. No caso, tem que ser em cima da propriedade. E vou passar aqui o str abrindo e fechando chaves. Chaves não. Parênteses. E passo, sei lá, qualquer coisa. Esse qualquer coisa vai ser o valor. Vai ser o valor desse teste. Mas eu só quero mostrar agora para você que aqui vai aparecer... Aqui vai aparecer no name. Vai aparecer no attributes. O argumento apareceu. Está aqui. O argumento que eu acabei de passar. O argumento que eu acabei de passar. E como eu não passei nenhum argumento para o integer. Vai aparecer vazio. Um array vazio. Então, se eu quiser passar alguma coisa para o construtor. Eu chamo dessa maneira. E se eu tivesse mais de um... Mais de um argumento sendo esperado aqui no construtor. Por exemplo, vai ser teste 2. Ou, vai ser o seguinte. Vai ser name. E aqui eu vou passar age. Vai. Eu poderia vir aqui e colocar name. Vai ser Alexandre. E o age vai ser 41. Olha o que vai aparecer agora. Olha o que vai aparecer agora. Venho aqui no name, attributes, argumentos, name, Alexandre e age 41. Se eu der uma olhada aqui no Livewire. Vamos ver se eu consigo mostrar. Se ele dá um exemplo desse validate. Porque nesse validate aqui. Do jeito que está. Quer dizer que está esperando no construtor isso aqui. E no construtor também. Eu posso chamar o S. Eu não sei se tem aqui como exemplo. Está aqui. Mas só que não é o S. É o onUpdate. Então, isso aqui significa que lá no construtor do validate. Existe uma variável. No caso, um argumento com o nome onUpdate. Que eu posso chamar desse jeito. Que eu posso chamar aqui. Eu posso chamar pelo nome. Vamos ver se tem o S. Está aqui. S. DatesOfBirds. S. DatesOfBirds. Então, esse S. Ele também está lá. No construtor do validate. E se eu colocar o S. Eu chamo pelo nome. Então, são os parâmetros nomeados. É muito legal isso aqui. É muito legal. Fala aí. É muito legal. Eu vou tirar o construtor. Porque eu não preciso mais dele. Você já entendeu como funciona. E eu poderia passar. Por exemplo, aqui no Age. Eu poderia passar também o str. Como isso aqui é um Array. Eu posso passar quantas classes eu quiser aqui dentro. Como é um Array. Eu posso passar quantas classes eu quiser. Voltando para o Reflection Class. Você entendeu que aqui ele pega tudo o que eu preciso. Eu vou pegar agora as propriedades. Eu vou colocar Properties. Igual. Vai ser Reflection. Get Properties. Get Properties. Eu vou colocar um TimeDump nesse Properties. Primeira propriedade, que é o Name. E a segunda, que é o Age. E aqui tem o Attributes. Agora eu vou pegar os Atributos. Venho, coloco Attributes. Ou melhor. Perdão. Agora eu vou ter que dar um jeito de dar um For It nesse Properties. Espera aí. Espera aí. Tem que dar um For It. Properties as Properties. Properties. Se eu der um TimeDump nesse Properties. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. TimeDump. Ou somente um Dump. Porque se eu der um TimeDump. Ele vai parar na primeira propriedade. Mas se eu der somente um Dump. Daí sim. Ele vai pegar exatamente os dois. Property. Olha só. Pegou os dois. Pegou o Name. E pegou o Age. E no Property. Eu posso chamar. Olha só. Eu posso colocar aqui o GetName. Eu posso pegar o GetName. Que é o nome da propriedade. E posso passar. Posso pegar o GetValue. Mas só que o Value. Ele espera alguma coisa por parâmetro. Eu vou atualizar. Olha só. O GetValue. Eu tenho que passar aqui. O objeto. Esse objeto que eu estou passando aqui. Eu tenho que passar o objeto. Agora sim vai pegar o valor. Olha que legal. Muito legal né. Agora eu vou colocar. Atributes. Eu vou pegar os atributos. De cada uma. Dessas propriedades. Então vai ser Property. Get. Atributes. DineDump. Atributes. Está aqui. Ele pegou os atributos. Mas só que como eu coloquei um DineDump. Ele vai pegar somente o primeiro. Mas se eu colocar o Dump. Ele vai pegar os dois. Está aqui. As. Os atributos. Porque você sabe. Que a Property. Na Property tem os atributos. Tem aqui. Os atributos. E se eu chamar o GetAttribute. Na propriedade. Ele vai pegar. Todos os atributos. Dessa propriedade. Todos os. Atributos. Atributos. Dessa propriedade. Agora eu vou percorrer. O Atributes. As. Atributes. Eu vou dar um DineDump. No Atributes. Ou somente um Dump. Vamos ver o que vai aparecer. Está aqui. O Name. E Arguments. Vazio. Se eu colocar somente um Dump. Ele vai pegar os dois. E você sabe. Que esse Dump. E o DD. Que é o DineDump. Isso aqui é lá do. Vardumper do Symfony. Que eu instalei no comecinho. Dessa aula. Pronto. Aqui. O STR. E o Integer. Aqui nesse GetAttributes. Eu quero passar. O seguinte. Que os atributos. Que eu vou utilizar. Vai ser somente. Do tipo STR. Vai ser somente. Do tipo STR. E eu vou colocar. Reflection. Reflection. Atribute. Instance. Of. Então vai ser. Uma instância. Do que? Do STR. E se eu colocar. Que vai ser uma instância. Somente do STR. Ele vai pegar somente. O primeiro. Eu vou colocar um Dump. Um Dump aqui. Um Dump no Atributes. Ele vai pegar somente. Do primeiro. Porque eu estou falando. Que os atributos. Que eu quero. Tem que ser somente. Do tipo STR. Tem que ser somente. Do tipo STR. E se eu colocar. Que eu estou esperando. Que seja do tipo Integer. Vai ser. A mesma coisa. Vai pegar somente. Esse aqui de baixo. O de cima. Vai ficar vazio. Então está pegando somente esse. Porque esse. É do tipo Integer. E como que eu resolvo. Esse problema agora. Porque em algumas ocasiões. Você vai querer que. Os atributos. Que eu. Que você vai pegar. Sejam. De um tipo em específico. Eu vou criar uma interface. Fácil né. Interface. Vai ser. Check. Interface. Vai ser um. Public Function. Check. E aqui eu vou passar. Vai ser um. Mixed. Mixed. Value. Eu vou implementar. Implement. Você vai implementar aqui. O check. Interface. E eu vou implementar também. Implement. O check. Interface. Pronto. Legal né. E aqui eu vou. Aqui já colocou. É que eu estou trabalhando aqui. Com o GitHub. Copilot. E já colocou. Is. String. Eu só vou colocar. Um Dyned. Vou colocar um Dyned. Dyned. Ou somente um Dyned. Aqui no Value. E aqui também. Eu vou colocar. Somente um Dyned. Agora o que eu tenho que fazer. Eu tenho que instanciar. O integer. E também tenho que instanciar. O str. Que eu estou pegando aqui. Nesse for it. Que eu estou pegando aqui. Nesse for it. Eu tenho que passar. No lugar desse integer. Vai ser o check. Interface. E lembrando que aqui. Que aqui tem o que. Nesse atribute. Lembrando que esse atribute. É cada um. Desses atributos. É o str. E também o integer. O str. E também o integer. E agora. Como que eu faço. Para instanciar. Essas classes. É muito simples. Ao invés de eu colocar. New. Atribute. Olha que legal. O que eu vou fazer. Eu vou colocar. Atribute. Coloco. New. Instance. Somente isso. Somente isso. Eu já tenho a instância. Coloco um Dump. Você vai ver. Que ele vai retornar. Para instância. Tanto. Do str. Como também. Do integer. Está aqui. A instância do str. E a instância do integer. Eu vou tirar. Isso. Tirar o Dump. E vou chamar o que? Como eu tenho a instância. Agora eu posso chamar. O check. E no check. Eu estou passando. Olha só. No check. Eu estou passando. O property. Get. Value. Object. Que você já viu. Que é para poder pegar. Espera aí. O que está acontecendo aqui. Que é para poder pegar. O valor. Da propriedade. Property. Get. Value. É o valor. Da propriedade. É o valor do name. E o valor do age. Se eu colocasse. Get. Name. Ele vai pegar o nome. Ele vai pegar o name. E vai pegar o age. Então com get. Value. Ele pega o valor do name. E o valor do age. Isso você já entendeu. Então agora. Ele vai pegar. Aqui no value. Esses valores. E vai dar um Dump. Aqui. O John. E o 20. E aqui. Eu posso colocar. No integer. Eu posso colocar o seguinte. If. Not. Is. Int. O value. Eu vou lançar uma exceção. Not. An. Integer. E dentro do str. Eu vou colocar um if. Opa. Vou colocar um if. Vai ser. Not. Is. String. Not. A. String. Eu vou lançar uma exceção. Eu vou atualizar. Olha só. Not. An. Integer. Eu poderia também esperar. Aqui na interface. O name. Venho aqui. Espero. O name. E o value. E aqui vai ser o name. O name. Eu vou passar aqui. Que vai ser uma string. E aqui eu coloco. Que vai ser uma string. Not. String. E concateno aqui com o name. String. String. Pera aí. Aqui eu coloquei. Tá certo o name. E vou concatenar. Com o name. Pronto. Apareceu. To fill arguments. Ah claro. Porque eu esqueci de passar. Esqueci de passar aqui. No check. Esqueci de passar aqui também. O name. Vai ser. Property. Property. Onde eu chamo o. Get name. M. Agora sim. Vai aparecer. Not. An. Integer. Age. Agora se eu passar o. Integer. Se eu passar aqui o. 20. Se eu passar o. Integer. E pronto. Se você não quiser. Colocar isso aqui. Dentro de uma classe. Você pega esse. Você pega esse check. Copia. E coloca diretamente aqui no. A. Coloca aqui. Agora você pode tirar o check. E chamo. O check do que? Do A. E claro. Que também. Aqui eu não preciso passar por parâmetro. O objeto. Certo. Por quê? Porque agora eu posso tirar isso. E vou no lugar do object. Eu coloco o. This. E vou colocar o 20. Entre aspas. Vamos ver se vai dar o erro. E. Pronto. Está aqui. Então. É assim que funcionam. Os atributos do PHP. Agora eu vou dar os dois exemplos. Que eu prometi. No comecinho. Dessa aula. O roteamento. E também. A validação. Não se esqueça. Deixa o like. Se inscreva no canal. E vamos para o primeiro exemplo. Que vai ser. O da validação. Eu peguei todo o código. Que eu digitei. Até o momento. E coloquei. Dentro do check.php Por que que eu fiz isso? Porque quando eu enviar o projeto. Lá para o GitHub. E disponibilizar para o seu link. Eu quero que você receba. Todos os códigos. Que eu digitar. Nessa aula. E como vai funcionar. A validação. Obviamente. Eu vou ter que ter uma classe. Chamada. Validate. Eu vou criar. Uma classe. Chamada. User create. User create. E vou passar. Para o construtor dele. O first name. O last name. O email. E também. O password. Que são os dados. Que eu quero. Validar. E agora. Para validar. É só chamar. Validate. Validate. Aqui eu estou validando. Esses dados. Utilizando. Esse objeto. Olha só. Eu estou passando. Esse objeto. Aqui. E quando. Dá um erro. Na validação. Como que eu posso pegar. Os erros. Dessa validação. Vai ser o seguinte. Errors. Igual. Validate. Get. Underline. Errors. E se eu quiser pegar. Os dados. Já validados. Simples. É só colocar. Get. Data. Então. É assim. Que vai funcionar. O meu sistema. De validação. Utilizando os atributos. Eu vou começar. Criando essa classe. Validate. Como essa classe. Validate. Ela faz parte. Do sistema. E não. Do projeto. Eu vou criar. Aqui dentro. De core. Eu crio. Uma pasta. Chamada. Validate. E dentro. A classe. Chamada. Validate. Eu vou criar. Um método. Chamado. Validate. Onde eu vou esperar. Por parâmetro. Um objeto. Coloco aqui. Object. Porque você viu. Que no validate. Aqui no validate. Eu estou esperando. O objeto. Estou esperando. Esse objeto. User create. Agora. Volto aqui no index. Eu vou importar. O validate. Para não dar mais. Erro nenhum. Vou colocar o autoload. Aqui em cima. E vou criar. Já também. Esse user create. Agora. Esse user create. Ele faz parte. Do sistema. Ou faz parte. Da aplicação. Ele faz parte. Da aplicação. Então. Vem aqui dentro. Do app. Cria uma nova pasta. Chamada request. E crio. Aqui dentro. O user create. Se eu quiser. Validar os dados. Por exemplo. Para fazer um update. Eu crio. O user update. Para cadastrar um post. Post create. Entendeu. Aqui a lógica. Né. Agora. Eu vou importar. O user create. Para não dar mais erros. Aproveito. Aqui no validate. E já crio também. Um public function. Get error. E um public function. Get data. Agora. Aqui no index.php. Todos os erros. Eles vão sumir. Com exceção. Aqui do error. Porque eu coloquei. Errors. No plural. Aqui no index. E lá. Eu tinha colocado. No singular. Perfeito. Então. Tá tudo aqui. Eu vou começar. Trabalhando aonde? Eu vou começar. Tá trabalhando aqui no user create. Vai ser um public function. Eu vou passar. No caso. Eu vou criar o método construtor. E o que que eu tô esperando aqui no método construtor? Vamos botar aqui no index. Tô esperando o first name. O last name. O email. E também o password. Eu vou colocar essa classe como. Read only. Por quê? Porque todas as propriedades que eu criar. Vão ser do tipo. Read only. E eu vou criar. Essas propriedades aqui. No construtor. Vai ser o seguinte. Public. String. First name. Mas só que. Vai ser first name desse jeito. Last name desse jeito. E-mail. Password. Eu colocando a classe. Olha só. Eu colocando a classe. Como reads only. Automaticamente. O first name. Last name. E-mail. E-password. Eles são do tipo reads only. Agora chegou a hora. De trabalhar com os atributos. Eu vou colocar em cima aqui. Do first name. O jogo da velha. E vou passar o. Required. O last name também. Vai ser required. O e-mail. Vai ser required. E também. Uma verificação. Se o e-mail. Ele é válido. E. O password. Também. Eu vou colocar. Required. Pronto. E você viu. Agora há pouco. Que. Isso daqui. E isso daqui. São classes. São classes. E essas classes. Elas fazem parte do sistema. Ou da aplicação. Fazem parte do sistema. Então. Eu venho aqui no core. Crio uma nova pasta. Chamada. Atributes. Atributes. E vou criar o primeiro. Que vai ser o. Required. E vou criar o segundo. Que vai ser o. E-mail. E você viu que. Como isso é uma classe. Que está sendo utilizada. Como um atributo. Eu tenho que ir lá na classe. E colocar em cima. Você já viu aqui. Nessa aula. Eu tenho que colocar. Atributes. Você percebeu. Que automaticamente. Foi colocado. Uma contra barra. Aqui antes. Porque. Como esse atribute. Ele é. Uma classe. Eu poderia importá-la. Poderia importar. Colocar aqui em cima. Por exemplo. Use. Atributes. O erro sumiria. Ou eu coloco. Aqui. Uma contra barra antes. Funcionaria da mesma maneira. Eu vou fazer a mesma coisa. Lá no e-mail. Coloco aqui. Atributes. Agora. Tanto o record. Como o e-mail. São classes. Que eu posso utilizar. Como atributos. Eu vou importar o required. E vou importar o e-mail. Legal. Beleza. Agora. Onde que eu tenho que trabalhar. Com toda aquela lógica. Da. Reflection API. Onde que eu tenho que fazer tudo isso. Eu tenho que fazer. No validate. Aqui. Nesse validate. Justamente. Aqui. Nesse método. Validate. Eu vou começar. Com reflection. Igual. New reflection class. E passo o objeto. De novo. Nunca é demais. Eu dar um die and jump. Para mostrar para você. Como que está funcionando. O que que está. Retornando disso aqui. Eu vou atualizar. Vamos ver. Se vai dar algum tipo de erro. Apareceu. Olha só. Apareceu o nome. Que é o user create. Por que que apareceu. User create aqui. Porque. Eu dei um reflection class. No. Object. Eu estou verificando. Tudo que tem. Dentro do object. E o que que é. Esse object. É o user create. É justamente. O user create. Que eu estou passando aqui. O que mais que tem. Os modifiers. Como eu coloquei a classe. Como read only. Apareceu aqui. Read only. E tem as propriedades. Olha só. First name. Last name. Email. Password. E dentro das propriedades. Tem os atributos. Nesse aqui. Tem o required. E lá no email. Vão ter duas propriedades. Vai ter o required. E vai ter também o que. Vai ter o email. Então é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Agora eu vou pegar as propriedades. Vai ser properties. Igual. Reflection. Get properties. De novo. Dá um. Dá and dump. No properties. Aqui. Todas as propriedades. As quatro propriedades. O first name. Last name. Email. E password. Do first name. Está aqui. O que tem esses atributos. E tem do email. Que tem dois atributos. Perfeito. Agora eu tenho que percorrer. Esse properties. Vai ser um for it. Properties as property. Properties as property. E agora eu vou tentar um jeito de pegar os atributos de cada uma dessas propriedades. Eu vou utilizar o que? O get attributes. Eu já mostrei para você. O get attributes. Eu estou pegando a propriedade. Agora eu vou pegar os atributos dessa propriedade. Por exemplo. Do email. Eu vou pegar os atributos desse email. Que no caso são esses dois. Então vai ser attributes. Igual. Property. Get attributes. E o que eu vou passar para esse get attributes? Bom. Eu poderia passar aqui. Required. Required. Caramba. Dois pontos. Dois pontos. Class. E passo aqui. Que vai ser uma instância. Do required class. Mas e o email? E aí? E os outros tipos de validação? E aí? Como que eu faço? Daí agora eu vou trabalhar com a interface. Eu vou criar dentro. De core. Uma pasta. Chamada. Contracts. Eu vou criar. Uma interface. Que vai se chamar. Agora estou em dúvida. Se eu coloco validate. Ou attributes. Eu vou colocar validate. Ou validator. Eu acho que o validator. Eu acho que. Seria melhor. Validator. E não o validator. Mas vamos lá. Vai ser um public function. Public. Function. Opa. Function. Eu vou passar. O validate. Olha só. Validate. Sendo que. Essa interface. Ela vai aonde? Essa interface. Vai no email. E também vai aqui no required. E eu vou. Ter que chamar. Dentro do required. E também dentro do email. Um método. Chamado. Validate. Então eu coloco aqui. Um public function. Validate. Onde o que eu vou esperar. Por parâmetro. Nesse validate. Eu vou colocar uma string. Que vai ser o índice. E vou colocar um. Acho que um mixed. Mixed value. Eu vou copiar. Essa estrutura. Copiar isso aqui. E vou colocar lá. Na minha interface. Eu vou colocar aqui. Lá. Na minha interface. Agora volto. No required. Eu vou implementar. Eu vou implementar. Eu vou implementar. Validate. Aqui do contract. E vou fazer a mesma coisa. Aqui no email. Eu vou implementar. Implement. Opa. Implement. Validate. E já cria aqui. O validate. Você entendeu? Eu criei um contrato. Uma interface. Chamada validate. Onde eu coloquei o método. Validate. Agora. Tanto no required. Como também no email. Que são as classes. Que vão funcionar. Como atributos. Eu implementei. Essa interface. E coloquei validate. Mas por que eu criei. Essa interface. Esse contrato. Porque agora aqui. No validate. Cadê o validate? Eu abri fechando. Agora eu venho aqui. No validate. E vou passar. Que aqui. Eu estou esperando. O que? Eu estou esperando. O validate. Do contract. Esse aqui. E como. O nome da classe. Que eu estou. É validate. E o nome do contrato. Também é validate. Automaticamente. Ele já mudou o nome. Dessa classe. Eu colocou o contract. Validate. Então eu estou esperando. Que seja uma instância. Do validate. Então cada um. Dos atributos. Tem que ser. Uma instância. Que implementa. Essa interface. Entendeu? Aqui é lógica. Voltando. Para o validate. Agora eu tenho que dar um for it. Um for it. No que? Nesses. Atributes. Dar um for it. Nesses atributes. E vou instanciar. Cada um deles. Coloco o atribute. Vai ser. Vai ser. Igual. Atribute. Atribute. Eu vou. Chamar o new instance. Ou seja. Eu vou criar. Uma nova instância. De cada um dos atributos. Ou seja. A instância. Do required. A instância do e-mail. E você sabe que. Cada uma dessas classes. Que funcionam como atributos. Tem esse método. Chamado. Validate. Então eu vou chamar. O validate. E eu passando. Get name. O que é o get name? Voltando aqui. É o índice. E isso. É o valor. É o valor. Da. Da propriedade. Porque eu estou utilizando. Property. Get name. Olha só. Não estou utilizando. Atributes. Get name. É property. Get name. Quer dizer que eu pego o nome da propriedade. Que no caso. Qual que é o nome da propriedade? É force name. Last name. E-mail. E password. Então eu estou pegando o nome. E estou pegando o valor. De cada uma dessas propriedades. E quais são os valores. Dessas propriedades? O Alexandre. O Cardoso. O e-mail. E aqui a senha. E você viu. Que eu preciso. Obrigatoriamente. Para poder pegar o valor. Dessas propriedades. Passar o objeto. O objeto. Que é o objeto. Que eu estou passando aqui. Com o parâmetro. Para o validate. E você viu. Que eu atribuí. O resultado desse validate. Para o response. Só que no validate. Do required. Por exemplo. Eu não estou retornando nada. Eu não estou fazendo literalmente. Nada aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar. If. Empty value. E por enquanto. Eu vou lançar. Uma exceção. Eu vou lá no e-mail. Também. Vou lá no e-mail. Viu. Caramba. Aconteceu aqui. Espera aí. Está abrindo aqui. Deixa eu só tirar isso. Tirar isso. Agora sim. E aqui eu vou verificar. Se o e-mail. É um e-mail válido. Utilizando o filter var. Filter validate e-mail. E passando o valor. Você sabe que o valor. É o valor da propriedade. Esse valor. É o valor da propriedade. Então vai ser. Is not a valid e-mail. O índice. No caso. Vai aparecer o e-mail. Is not a valid e-mail. Por enquanto eu vou deixar. Lançando uma exceção. Para depois daí sim. Eu colocar os erros dentro. Do getErrors. Para poder pegar aqui. E depois também. Colocando tudo dentro do getData. Para pegar aqui. Os dados já validados. Tudo certinho. Eu vou colocar um dump. Um dump nesse response. Para ver. Se está funcionando. Se está dando algum tipo de erro. Enfim. Apareceu nu. Nu. Pareceu tudo nu. Por quê? Porque eu não estou retornando nada aqui. Estou retornando literalmente nada. Então vou tirar isso. Vou tirar isso aqui. E vou. Vir aqui no índice. E vou deixar. Esse first name. Vazio. Ou seja. Tem que cair naquela validação. Do required. Volto. Atualizo. Está aqui. First name is required. Opa. Volto aqui. E vou colocar o e-mail. Como um e-mail. Não válido. Atualizo. E-mail is not a valid e-mail. Está funcionando. Mas agora o que eu preciso fazer? Aqui no validate. Eu vou criar. Em cima. Duas propriedades. Protected. Array errors. E protected array data. E vou voltar. Com o response aqui. E vou lá. Dentro do. Cadê? Cadê? O required. E vou. Retornar. A mensagem. Então coloco aqui um return. Return a mensagem. E vou fazer a mesma coisa aqui. Para o e-mail. Venho e coloco. Um return. Nessa mensagem. Colocando um return. Agora eu consigo pegar. O valor. Nesse response. Eu coloco um dump. Nesse response. Agora sim. Vai funcionar. Volto no index. Deixo o last name vazio. Atualizo. Está aqui. Last name is required. Agora como que eu faço? Para poder pegar os erros. E colocar aqui dentro do get errors. É muito simples. Vou fazer o seguinte. If. Response. Se ele for diferente de nulo. Se for diferente de nulo. Porque você viu. Que quando não tem erro nenhum. Ele retorna nulo. Então se for diferente de nulo. Eu vou colocar. This. Errors. Response. Mas. Não é isso que eu quero ainda. Porque. Esse errors aqui. Eu tenho que colocar o índice para ele. O índice do campo. Que. Tem que mostrar a mensagem. Por exemplo. Eu vou colocar. Property. Ou melhor. Vou deixar sem nada. Por enquanto. Vou deixar sem nada. Vem aqui no get errors. E vou colocar. Um return. This errors. Venho no index. E vou colocar um die and jump. Aqui no errors. Olha só. O que vai acontecer. Os erros. Eles vão aparecer. Eles vão ser mostrados. Mas só que não vão ser colocados em índices. Em índices específicos. Olha só. O zero. Last name is required. Não é isso que eu quero. Eu quero que no lugar aqui do zero. Apareça o last name. Agora eu volto no validate. E coloco. Aqui o property. Porque eu quero pegar do property. Eu quero pegar o get name. Eu quero pegar do property. O get name. Vamos lá. Está aqui. Last name. Last name is required. E agora. Como que eu faço. Para poder pegar. Os dados. Já validados. Como que eu pego os dados. Já validados. Eu coloco aqui um else. This data. Property get name. Porque eu quero resgatar os dados. Também já com os índices específicos. Então vai ser get name. E vai ser property get value. Que vai ser o valor da propriedade. Que você já viu. E só vou colocar aqui. Um strip tags. Para fazer uma validação aqui. Uma sanitização. Para tirar todas as tags aqui. Dessa propriedade. Venho no get data. E coloco um return. Return this. Get data. Simples assim. Vamos lá. Venho. Atualizo. Eu só vou. Vir aqui no índex. Vou colocar o e-mail. Que não é válido. O e-mail que não é válido. Atualizo. Está aqui. Validação funcionando. Perfeitamente. E tudo utilizando. Somente. Os atributos do PHP. É muito bom isso. E agora. Se as validações passaram. Por exemplo. Aqui. Se for e-mail válido. E o last name. For. Preenchido. Agora. Eu vou pegar. Esse diendump. E vou colocar. No data. Vamos ver. Atualizo. Deu um erro. Falando que o xdbug. Detectou. Um loop infinito. Caramba. Detectou um loop infinito. Volto aqui. No data. Ah tá. Perdão. Eu chamei o disget data. Dentro do próprio get data. Aqui eu tenho que passar o data. Agora sim. Atualizo. Aqui ó. Todos os dados certinho. Agora você pode. Por exemplo. Cadastrar. Enfim. Fazer o que você quiser. Então a validação. Ela tá pronta. E agora eu vou para o roteamento. Criar. Um roteamento. Eu não vou falar que eu vou criar um roteamento. Totalmente funcional. Não. Eu vou criar. Um roteamento. Que você pode implementar. Pode incrementar. Conforme. O seu conhecimento. For aumentando aqui. Dos atributos. E pode utilizar aí. No seu dia a dia. Mas eu aqui. Eu não vou criar um roteamento completo. Porque senão. A aula ficaria muito maior. Maior do que já tá sendo. E só pra terminar essa parte. Da validação. Eu esqueci de colocar. Aqui no atribute. Atribute. Target property. Porque eu vou utilizar somente. Nas propriedades. Vem aqui no e-mail. E coloco também. A mesma coisa. Target property. O roteamento. Vai funcionar assim. Eu vou ter. Uma classe chamada router. Eu vou instanciá-la. Router igual a new router. E vou criar dentro. Dessa classe router. Um método. Chamado. Execute. E eu vou passar. Como parâmetro. Para esse execute. A instância do controller. Que eu quero fazer o roteamento. Se você der uma olhada. Nessa lib. Que eu mostrei pra você. Aqui embaixo. Ele fala. Pra colocar o caminho. Onde estão. Todos os controllers. O que eu vou falar agora. É um achismo meu. É só um achismo meu. Porque eu não dei uma olhada. Por dentro. De como funciona isso aqui. Eu dei uma olhada. Bem por fora mesmo. Bem por cima. Pra. Criar essa aula. Em cima desse sistema. Que ele criou. Eu acho. Que por ele ter colocado. O caminho. Até a pasta de controllers. Por dentro do sistema. Automaticamente. Ele já pega todos os controllers. Pra poder criar. Pra poder criar. As rotas. E nesse caso. Eu vou pegar somente. Um controller. Que nem foi pra você. O meu intuito. Pra. Em mostrar pra você. Como que cria. Esse roteamento. Utilizando os atributos. Não é de fato mostrar. Não é de fato criar. Um sistema de roteamento. Funcional. Não. Eu só quero que você entenda. Como que funcionam os atributos. Em um sistema de roteamento. Pra melhorar. O seu conhecimento. Nos atributos do PHP. Que é. Claro. O assunto dessa aula. Eu vou criar um controller. Eu venho aqui. Crio por exemplo. Um controller. Chamado. Sei lá. User controller. E nesse user controller. Eu vou criar todos os métodos. E em cima de cada um dos métodos. Eu vou chamar os atributos. E vou passar a instância do controller. Bem aqui. Certo. Agora venho. Crio. Dentro de app. Uma pasta. Chamada controllers. E dentro de controllers. Eu vou criar o user controller. O user controller. E vou criar todos os métodos. Aqui dentro. Eu vou criar o index. O create. Então vai ser public function index. Eu vou criar o create. Public function create. Eu vou criar o update. Public function update. E vou criar só mais um. Eu vou criar o destroy. Update. E vou criar o destroy. Certo. Em cima. De cada um desses métodos. Eu vou chamar. Um atributo do PHP. Então eu coloco aqui. O cifrão. Cifrão não. Perdão. Coloco aqui o jogo da velha. Chamo o route. Route. Que é uma classe. Vou passar o tipo de requisição. E a rota. No caso. A. O R. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no create. Vai ser o user. Create. Aqui no update. Vai ser. Put. Put. Vai ser o user. Id. E por último. Vai ser o delete. Vem aqui. Coloco o delete. E passo o user também. Id. Desse jeito. Veja que eu estou trabalhando com get. Com put. Com delete. E vou criar também o post. Coloco o store. O store que vai ser o post. Venho. Coloco o post. E chamo o user. Então tem aqui. O get. O post. O put. E também o delete. Eu vou criar agora. Essa rota. Eu vou criar a rota. Que no caso. É uma classe. Você sabe que isso aqui é uma classe. Eu vou criar aonde? Lá dentro de attributes. Dentro de core. Dentro de attributes. Eu vou criar uma nova classe. Chamada route. E nesse route. Eu vou colocar aqui em cima. Preste bastante atenção. Vai ser attribute. Onde o target vai ser o método. Por que que vai ser o método? Porque você sabe. Você viu. Que eu estou utilizando o route. O atributo route. Em cima de cada um desses métodos. Deixa eu só importar o route. Para assumir o erro. Perfeito? E quando eu chamo. Quando eu abro e fecho. Os parênteses. Na classe. Quer dizer que isso aqui. É o que? É o método construtor. Então crio. Vai ser um public function construct. Chama aqui o construct. Onde eu vou esperar o que? O método. E também o path. O método. E também o path. Isso aqui. É o método. O tipo de aquisição. Esse aqui é o path. Certo? Agora eu volto para cá. Eu importo. User controller. Importo. No caso. Eu não vou importar o router. Porque eu ainda não criei ele. O router. Eu vou criar aqui dentro de core também. Porque tanto o router. Como o route. E eles são parte do sistema. E não parte da aplicação. São parte do sistema. Então o route. Eu criei aqui dentro de core. Attributes. Mas eu vou criar o router. Dentro de uma pasta. Chamada route. Ou routes. Vai ser routes. Router. Router. Tá certo. Router. E vou criar uma classe. Chamada router. E dentro dessa classe. Eu vou chamar. No caso. Eu vou criar o execute. Onde eu vou esperar. Por parâmetro. Um objeto. Também. Um object. Qual que vai ser esse object? Vai ser o controller. Vão ser os controllers. E se cada um dos controllers. Por exemplo. Eles estenderem. Um base controller. Eu poderia colocar aqui. Que eu estou esperando. Um base controller. Também. Sem problema nenhum. Agora de novo. A mesma. Ladainha de sempre. Reflecting. Igual. New reflection class. Onde eu passo o objeto. Eu coloco um die dump. Nesse reflection. Para ver o que tem. Aqui dentro. No caso. Não vou pegar os métodos ainda. Vai ser somente reflection. Eu venho aqui no index. Deixa eu só importar o router. Agora volto. Eu vou atualizar. Aqui. Onde tem os métodos. Que é o que eu quero. Eu não quero mais. As propriedades. Eu quero os métodos. Olha só. Eu quero os métodos. E não as propriedades. Tem aqui os nomes. Dos métodos. E dentro. Tem o que? Tem os atributos. Que são os atributos. Em cima. De cada um desses métodos. Por exemplo. No index. Tem o que? Tem esse. Onde está trabalhando com o route. E o argument. Que é o valor. Que eu estou passando. Para o método consultor. É o que? É o get users. Voltando. Para o router. O que eu tenho que pegar agora? Eu tenho que pegar o get methods. Quando eu estava trabalhando com a validação. Quando eu estava trabalhando aqui com o validate. Eu trabalhei com get attributes. Quer dizer. Perdão. Com get properties. Para pegar as propriedades. Porque era isso que eu queria na validação. Era isso que eu queria na validação. Por exemplo. Lá no required. Required não. Perdão. Required. O que? É lá no user create. Aqui. Eu queria pegar as propriedades. Então eu coloquei get properties. Aqui eu coloquei get properties. Agora eu quero pegar o que? Eu quero pegar todos os métodos. Então eu venho aqui. Coloco methods. Igual. Get methods. Eu vou ter que percorrer esse método. For it. For it. Methods. As. Methods. Agora o que eu tenho que chamar desse método? Eu tenho que chamar o get attributes. Get attributes. Vem aqui. Coloco. Attributes. Igual. Methods. Get attributes. Eu vou colocar um dine dump nesse attributes. Ou somente um dump. Porque se eu der um dine dump ele vai parar no primeiro. Eu coloco um dump. Daqui. Pegou cada um dos métodos. Cada um dos métodos. Por exemplo. Esse aqui. É o get. User create. Isso aqui é o que foi passado para o método consultor. Agora eu vou passar para o get attributes. O que? O route class. Porque. Cada um dos atributos. São a instância do route. Cada um dos atributos. São a instância do route. Então passo aqui que eu quero. A instância. Que eu quero a instância. Do route. Eu quero a instância do route. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer esses atributos. Vai ser um for it. For it. Atributes. As attribute. E vou criar aqui em cima. Vai ser um protected array routes. Igual. Vai ser um array vazio. Eu vou iniciá-lo como um array vazio. Dentro desse for it. Eu vou colocar um dynedump. No attribute. Para poder pegar. Para mostrar para você o que está retornando. Está aqui. Está retornando o nome. Da classe. Que é um atributo. E o valor passado para o método consultor. Instance. Igual. A attribute. Eu vou pegar agora a instância. Eu vou instanciar. Eu vou instanciar o que? Eu vou instanciar o route. Eu estou instanciando o route. Agora se eu der um dynedump. No instance. Você vai ver que ele vai pegar a instância do route. Olha só. A instância do route. Se eu colocar somente um dump. E não um dynedump. Ele vai pegar todas as instâncias. Dos atributos. De cada um dos métodos. Está aqui. Beleza. Eu vou colocar. Para o this routes. Olha só. Preste muita atenção. Para o this routes. Que é esse routes. Que eu criei aqui em cima. Eu estou passando. This. Quer dizer. This não. Perdão. Instance. Method. Instance. O que é esse instance method? Deixa eu só vir aqui. Eu vou colocar um dump. Vai ser instance. Eu vou chamar o method. Instance. Method. Get. Get. Post. Put. E delete. O que é esse method aqui? Olha só. Preste atenção. Como eu estou instanciando o atributo. Que no caso. O atributo. É exatamente. Esse route. Como eu estou instanciando o route. E dentro desse route. Preste atenção. Dentro desse route. Eu criei a propriedade. Chamada methods. Agora. Na hora que eu chamo. O instance method. Quer dizer. Que eu estou pegando isso aqui. Porque eu instanciei o route. E eu tenho acesso. A isso aqui. Beleza. Voltando aqui para o router. E o instance path. É a mesma coisa. O instance path. O instance path. É isso aqui. O instance path. É isso aqui. Que é. Isso. E eu vou criar. Embaixo desse execute. Eu vou colocar aqui. Um public function. Get. Routes. Get. Routes. Vai ser um design dump. This. Routes. Ah tá. E também passei. Perdão. Passei para o resultado. Desse array. O method. Get. Name. Estou pegando o nome do método. Method. Get. Name. É a mesma coisa do. Lembra que no property. Eu coloquei. Get. Name. Aqui eu estou colocando. Method. Get. Name. Mas se eu deixar desse jeito. Ainda não é exatamente. O que eu preciso. Porque ele vai pegar somente. O nome do método. Olha só. Claro. Que eu tenho que vir aqui. E chamar o get. Routes. Mas só que nesse get. Routes. Eu vou retornar. O this. Routes. Vem aqui no index. E vou colocar um die. Dump. Vai ser o router. E chamo o get. Routes. Está vendo? No get. Tem dois. Tem esse aqui. E esse aqui. O push. Enfim. Está funcionando tudo certinho. Mas só que eu quero que no lugar. Desse index. Eu quero que apareça o index. E também eu quero pegar. E colocar aqui. Em um array. Eu vou pegar. O objeto. Que no caso. É a instância. Do controller. E vou pegar também. O nome do método. Então eu pego. A instância do controller. A instância do controller. Está aqui. A instância do controller. E também o método. Agora na hora que por exemplo. Eu der um for it. Nesse routes. Eu posso montar. A minha rota. Porque eu já tenho a instância. Do controller. E também já tenho o método. Desse controller. E já tem tudo que eu preciso. Inclusive aqui. O tipo de aquisição. E a URI. Agora eu posso montar. Eu posso montar. A minha rota. Viu que legal? E agora como bônus. Eu vou dar. Um exemplo para você. De como trabalhar. Com os atributos. Em uma classe anônima. É. Dá para utilizar atributos. Em uma classe anônima. Preste atenção. Eu vou colocar. Eu vou dar um exemplo aqui. Bem básico. Bem genérico. Porque. Eu não achei um exemplo. Tão do mundo real assim. Onde eu utilizo. Uma classe anônima. Junto com os atributos. Quando eu estava. Trabalhando com o Jet. Eu acho que é o JetStream. Ele utiliza bastante. Essa classe anônima. Utilizando os atributos. Mas. Em projetos mais. Digamos. Normais. Eu não achei tantos. Lugares que utilizam. Uma classe anônima. Junto com um atributo. Eu vou colocar. New. Um atributo. Aqui que vai ser. Eu vou colocar. ATTR. Eu não vou criar uma coisa. Tão. Avançada assim. Vai ser. ATTR. E vou passar. Logger. Você sabe. Que eu vou ter que criar. Essa classe ATTR. E vou ter que criar. No método consultor. Eu vou ter que passar. No método consultor. Isso aqui. No caso. Eu estou passando. Para o método consultor. Isso aqui. Agora eu coloco o class. Aqui dentro. Eu vou colocar. Deixa eu só colocar um ponto de vírgula aqui. Vai ser um public function log. Onde eu vou passar aqui. String message. Aqui dentro. Vai ser. Reflection. Igual. New. Reflection class. Reflection class. Vai ser this. Porque eu estou dentro da própria classe. Vai ser this. 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 Eu vou pegar o attributes. Attributes. Vai ser igual. Reflection. Get attributes. Onde aqui. Eu vou passar o ATTR class. E também o instance of. Ou seja. Eu quero que os atributos sejam. No caso. O atributo. Nesse caso. O atributo. Seja uma instância do que? Do ATTR. Vem aqui embaixo. Eu coloco. Instance. Igual. Attributes. Esse attributes aqui. Pegando o índice zero. New instance. Porque eu tenho. Como eu tenho somente um. Que é o ATTR. Então eu estou pegando o índice zero. Como tem somente um. Estou pegando o índice zero. Porque você sabe que eu posso passar aqui mais. Como tem somente um. Eu pego o índice zero. E retorno a instância. E vou dar um die dump. Um die dump aqui nesse instance. Instance. Eu não vou colocar name não. Vai ser somente instance. Agora eu vou criar esse ATTR. Class. ATTR. E aqui poderia ser. Logger. Alguma coisa assim. Eu vou colocar logger. Vai. Logger. Para ficar mais amigável. Aqui eu coloco logger. No método consultor. O que eu estou esperando no método consultor? Eu estou esperando aqui uma string. Que seja o message. Ou o nome do arquivo. Que eu queira criar. Vai ser interessante colocar o nome do arquivo que eu quero criar. Alguma coisa assim. E só vou colocar um die dump. Um die dump no name. Ou message. Enfim. Vou colocar aqui message. Vamos ver agora. O que vai aparecer. Apareceu nada. Porque eu esqueci de dar um die dump. Esqueci não. Ah tá. Aqui eu esqueci. Claro. Esqueci de colocar log. Chamando aqui o log. Chamando aqui o log. Que é isso aqui. Eu passo o message. Vamos ver. Vou atualizar. Variável. Undefined variable message. Aonde? No index.hp. Na linha 30 e 5. Eca. Eu passei a variável message. Aqui vai ser my message. Claro. Agora sim. Uncog de erro class. ATTR not found. Porque aqui não é ATTR. Agora é logger. É esse logger aqui que eu criei. Atualizo. Tá falando que é tempted to use non attribute class. Porque eu esqueci de colocar aqui. Olha só. Até agora. Nessa aula. Eu não mostrei o que acontece. Quando eu não coloco aqui uma classe. Que vai ser usada como atributo. O que acontece se eu não colocar aqui. O atributo. Não colocar aqui que é. Indicando que vai ser um atributo. Então eu coloco o attribute. Onde eu vou utilizar. Aonde? Eu vou utilizar aqui no method. Eu vou utilizar aqui nesse method. Method não. É classe. Perdão. Que método aqui é? Aqui é class. Eu vou utilizar na classe. Nessa classe anônima aqui. De novo. Atualizo. Tá aqui. Logger. O logger. Que é o que eu passei aqui. Logger. Para te falar realmente a verdade. Eu não sei. O quão útil seria. Utilizar esse logger aqui. Mas só que eu quero. Eu queria te dar um exemplo. De como que utiliza. Um atributo. Em uma classe anônima. Porque algumas vezes. Você vai encontrar isso aqui. Vai ser raras as vezes. Vão ser raras as vezes. Que você vai encontrar isso. Mas. Vai ser bom você entender. Como que funciona. E aí. Gostou? Gostou da aula? Deixa o like. Se inscreva no canal. E deixa um comentário aqui embaixo. Para aumentar o engajamento da aula. E aumentar também. O engajamento do canal. Um abração. E até a próxima aula.